loja.gameforfall.com.br Acesse o nosso site Mantenha a calma. Mantenha a calma. Mantenha a calma. Mantenha a calma. O que foi isso? Cítadãos! Tendo em vista as últimas alegações de corrupção contra certos khatis, o califa gostaria de lembrar que qualquer problema com a exerção da justiça no califado deve ser levado à corte mazarin, onde a reclamação será recebida e a... Sim! Deus, tenha piedade! Socorro! Ele é cá para esportar o seu! Preciso sair daqui? Eu não sei brigar! Não deixe a jornada te pegar! Viajantes! Acabaram de sair do bazar e estão cheios de mercadorias! Não sabem como levá-las de volta? Então procurem a Sif, o vendedor de camelos, e pedem o melhor animal de carga que já cruzou as areias do deserto. Survejo a Sif! Isso é ruim!